5, e entra o camisa 20, buscando o Giovani aqui na esquerda, ele toca de cabeça ali por dentro, o Rony de volta, volta pro Richardson, tentando costurar por ali, a marcação do Palmeiras é forte, por isso que o Bandeira falou, não meu cara, o Giovani pelo lado direito do ataque, buscou a lateral da grandinha, tentativa do lançamento do Scarpa pra área, pro Mendoza, Lucas Ribeiro passou, ele tentou inverter, chegou no Eric, vem a batida, o Everton, olha a sobra, vem pra batida, gol! Ficaram 4 jogadores, o Eric chuta, o Everton faz uma defesa forte, e o gol do Ceará praticamente liquidando a partida, na marca de 40 minutos, 3 para o Ceará, 1 pro Palmeiras, Palmeiras ganha, energia nova, lá vem cruzamento,